É da DreadHot, é da DreadHot, cadê? Olha o Boltalho, ó Você pegaria o Boltz? O que é o Boltz? Quem é o Boltz? O que é o Boltz, tá? O que é o Boltz? Se for bonito, até pegaria Ele é fofinho Nossa PUSSA QUE PARIU, VÉI Nossa Senhora, VÉI Caralho, manha Cão o que? Ah, tá em cima era do Casemiro Porra, rapaz, porra Machucou, hein Que porrada, hein, Boltalha Caralho Tomou Dói muito, mané Ele é Tá ligado? Pegarinha Ele é fofinho Ele é Ó E fofinho Não, fofinho não me serve Fofinho não me serve Eita Ah, vai Fofinho é Não, não Fofinho não me serve E aí, qual é a doidona? Que fofo é esse, cara? Beleza não põe na mesa, não, pô Relacionamento, pô Tá louco? Tem que ser um cara que não seja nem tão bonito assim Pra não gerar ciúme Nem tão feio pra não passar vergonha, pô A gente tá nesse calibre aí também, pô Tem que respeitar o Boltz, pô O Boltz não é o super assunto da beleza, tá ligado? Mas ele não é bonito o suficiente pra tu chegar, porra, com as tuas amigas e mulher Mulher é falsa Uma com as outras Tem jeito Tu chega, porra, com um cara bonitão Uma mulher já comenta com a outra Caralho Então, porra, o Boltz não gera ciúme Porque ele não é bonito Mas ele também não é feio pra passar vergonha Chegar e falar Nossa, caralho Chegou a mina com o Boltz Puta que pariu Que isso, cara? É verdade Tem noção, hein? Entendeu? Merece respeito, pô Também não Deixa eu ver uma foto melhor Foi procurar foto melhor? É foda Caralho, mano Que merda Puta, que merda Uma foto melhor é ruim Uma foto melhor é ruim Ele só tem um pouco de cara que não dorme direito Ah, não Não, não perderia jamais Puta que pariu Jamais Tadinho Não perderia você Como é que não perderia? Horroroso não, amiga Não Horroroso Caralho Topar Bom, se você nascer umas duas vezes Eu até pego Topar com a Fernandinha Fernandes, velho Tô muito, pá Salve, BT Até ontem eu achava que você ripava nas caixas da Keydrop Mas depois de ver o MCH apostar Você caiu para a segunda posição Manda um salve para o Aspratalis Maringa e fala para a galera voltar para o mix do CS Tamo junto, tamo junto, velho Fizeram isso com o cara, tá ligado? Humilharam o nosso guerreiro, pô Mas quem disse que o Boltz pegaria ela? Tá aí Tá aí O Boltz se posicionou? Ou ficou calado? Tomando porrada? E aí, Boltalha? Não vai se posicionar? Vai ficar em silêncio? Tomando porrada? Respeita o Boltz, pô Devia estar dormindo, né? Ele dorme pouco É verdade Quem é essa... Quem é a doidona ali? A outra menina? Desculpa, eu não conheço Eu não conheço, de coração Como é que é a menina? Qual que é o nome da menina? Vocês que, pô Uma random? Cara, eu só tô falando o seguinte, cara Pega essa mulher e bota ela na trem Bota ela na trem Dá uma K na mão dela, uma K na mão do Boltz E aí? Quem maceta é quem? Tupá demais Essa mulher horrorosa Arrombada falando assim do nosso Oboltalha Nunca mais te homenageio Sua horrorosa Horrorosa e você Tum Tupá Já era Já era É que a Casimira O Casimira é muito bom, velho Não O cara é diferenciado, velho